. 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 Você foi julgado, você foi condenado Somos as culpensas, então somos culpados Você foi julgado, você foi condenado Somos as culpensas, então somos culpados Para mim somos culpados Para mim somos culpados Você foi julgado, você foi condenado Somos as culpensas, então somos culpados Você foi julgado, você foi condenado Somos as culpensas, então somos culpados Você foi julgado, somos a sociedade Você foi condenado, abaixo do marginal Somos as culpensas, então somos culpados Para mim somos culpados Para mim somos culpados E o senhor se me diga, com!